O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 398, discurso de despedida em Hebron e as ilusões de Judas Iscariotis. Valtorta descreve a visão do dia 7 de março de 1946. Eis Hebron, no meio de seus montes cheios de selvas e de pratos, a entrada de Jesus na cidade saudada com gritos de Osana pelos primeiros que ouviram e que em parte está ali correndo para levar a notícia a todos os outros. Logo começa o Senhor e chegam também os que receberam graças no ano passado. E os notáveis do lugar, cada um deles quer hospedar o Senhor. Mas Jesus agradecendo a todos disse, não, não me demorarei mais do que o tempo em que irei falar. Vamos, pois, à pobre Santa Casa do Batista, e ela também é uma terra de milagres, que vós não o saberes. Oh, sim, que o sabemos, mestre. Os que foram curados lá estão entre nós, dos inimigos. Muito antes de um ano atrás, esta era uma terra de milagres. A trinta anos, ela foi pela primeira vez, quando a graça do Senhor fez reverdecer as nossas seguintas, para fazer delas a árvore, para produzir o doce fruto que foi o meu recurso. E ela foi, a trinta e dois anos, quando, por uma geração esposa, eu o presto de futuro, sendo, então, eu e ele dois frutos, que estavam amadurecendo e seios profundos. Mas, depois, quando, ao pai do João, eu soltei a fala, ele estava embargada. Mas as secretas vocações do encarnado, que ainda não nasceram agora, de dois anos para cá, estão encadeando-se em um grande milagre. E todos vós desconhecidas. Estais lembrados da mulher que morava aqui dentro? Em Agri, me perguntam muito. Ela? Eu a fiz reverdecer, não nas sinceras, mas na alma. Pois estava resseguida pelo paganismo e pelo pecado. E eu a tornei fecunda em justiça, livrando-a daquilo que aprendia, ajudado pela boa vontade dela. Eu o proponho como exemplo. Não vos escandalizeis em verdade, eu vos digo, e ela deve ser citada como exemplo a ser limitado. Porque poucos em Israel se adiantaram, tanto no caminho, como esta pagã e pecadora, para chegar até as fontes de Deus. Nós pensávamos que ela tinha fugido com outros amantes. Havia quem dissesse que ela tinha mudado de vida e era uma pessoa bonita. Mas nós dizíamos que era um capricho dela. Havia quem dissesse que ela teria ido para te pecar. Para pecar. Explica-se na boca. De fato, ela veio a mim, mas para ser redimida. Mas não julguei-se. É por isso que eu vos digo. Não julguei-lhes. Não já está agora. Só Deus o sabe. Certamente estará fazendo as pedras penitenças. Rezai para que ela seja besta. Eu te saludo, a casa santa do meu parente e do por sua. A paz esteja contigo, por mais que agora esteja só e desolada. A paz esteja sempre contigo, ó santa morada da paz e da terra. Jesus, ao abençoar, põe seu pé e o jardim de chá de seu rato. Ele entrou por ele adentro, pelo meio das ervas invasoras e passando por perto daquelas que um dia foram muito bem cultivadas. O pé é bem plantado de um vírus e burro, recobrindo os burros, e que agora são como uma só família, tantas destabiladas, desordenadas de arbustos e fechados pelas eras. As climatites e os convóvulos se desoprimem. Jesus vai até o fundo, aos restos do que havia se burro, se pucam e lá se detêm. O povo se comprime, ordenado, e se ensina em seu corredor. Filhos de Deus, povo de Lebron, escutai. Para que não sejais privados e arrastados para o erro do julgamento de Vosso Salvador, como fostes para uma pecadora, eu vim para confirmar-vos a fortalecer-vos na fé. Eu venho dar-vos uma provisão para Vossa vida, a minha palavra, a fim de que ela permaneça luminosa em Vós, na hora das trevas. E Satanás não os faça desencarnar-vos do caminho do céu. Dentro de pouco tempo, horas virão em que os vossos corações demirão, dizendo as palavras do Salmo de Assá, o cantor profeta, e vós dizemos, Por que, ó Deus, Tu nos rejeitaste para sempre? Por que o Teu furor se acende contra as ovelhinhas que por Ti foram apacentadas? E na verdade, horas virão em que podereis então alegrar como um direito de proteção a redenção, que já se terá completado e gritar, Este é o Teu povo e Tu o redimiste. Horas em que invocais proteção contra os inimigos, e terão praticado toda a espécie de paz no verdadeiro santuário, onde Deus está como um céu contra o Cristo do Senhor, e terão abatido o santo em primeiro lugar, e procurarão que Deus depois, os muros dele que são os seus pés, Verdadeiros profanadores e perseguidores de Deus, mais do que foram na púrcola do Número Antioco, e mais do que o de futuro, eles já estão levantando as mãos para me abaterem em suas soberbas em luz, que não quer convertê-los, que não quer ter fé, caridade e justiça, e que como o fermento em um punhado de farinha, incha e transporta para fora do santuário, e se tornou a cidadela dos inimigos de Deus. Meus filhos, escutai, quando fortes perseguidos, por me ter desamado, fortalecei o vosso coração, pensando que antes de vós fui eu o perseguido. Lembrai-vos de que eles têm na garganta o uivo dos seus gritos de triunfo, e já estão preparando suas bandeiras para as desfraudarem na hora da vitória, e em cada uma delas estará escrita uma mentira contra mim, e então passarei por vencido, por malveitor e maldito. Está esbalançando a cabeça? Não creio nisso? O vosso amor? Um obstáculo para creio nisso? Grande coisa é o amor. É uma grande força e um grande perigo. Bem perigo. O choque da realidade na hora das trevas será violento de modo subúmulo naqueles situações que o amor, o amor ainda não bem ordenado para a perfeição, os tornará cegos. Não podeis crer que eu, o reino poderoso, possa ser um joguete para os que nada são. Não podereis crer, sobretudo naquela hora, e então surgirá a dúvida era ele mesmo? E se o era, como é que pôde ser vencido? Reforçai os vossos corações para aquela hora. Ficai sabendo que, se em um momento, os inimigos do santo quebraram as portas, derrubaram tudo, puseram fogo, seus ódios, no santo de Deus, se abateram e destruíram o tabernáculo do nome santíssimo, dizendo em seus corações, façamos que se acabem sobre a terra. Todas as festas de Deus, porque já é uma festa o papo de peito sobre alguma vez de vós, ao dizerem eles, não sejam mais vistas as suas insígnias. Não haja mais nenhum profeta que nos conheça pelo que somos. E mais depressa ainda, aquele que deu estabilidade ao mal e esmagou nas águas profundas nas cabeças dos crocodilos sagrados e dos seus adoradores, aquele que fez brotarem as fontes e as torrentes e secar os rios perlíris. Aquele a quem pertence o dia, a noite, o verão e a primavera, a vida e a morte, tudo para ressurgir, como foi dito o seu Cristo. E rei ele será, rei para sempre. E aqueles que tiverem ficado firmes na fé, terminarão com ele no céu. Em breve disso, quando me vi deserlevado e desprezado, não me quis vacilando. Oh, Pai, meu Pai, eu, em nome destes que são amados por ti, eu te peço, escuta o teu verbo que são amados por ti. Escuta o teu verbo, ouve o propiciador, não abandoneis as feras, as almas dos que te louvam e que me amam. Não te esqueças para sempre das almas dos teus pequeninos. Tenha visto ao bom Deus a tua aliança, pois os lugares escuros da terra são antros de iniquidade, dos quais sai o terror para temorizar os teus pequeninos. Pai, oh, meu Pai, que humilde que o Espérito não se vai embora, cheio de confusão, que os pobres e os necessitados nem louvor ao teu nome, pela ajuda que tu lhes darás. Levanta, ó Deus, para aquela hora, para aquelas horas, eu te peço agora, levanta-se, ó Deus. Levanta-te, ó meu Deus, pelo sacrifício deslouca, da santidade dos teus patriarcas e profetas, pelo meu sacrifício, ó Pai, defende este teu e meu rebanho. Dá-lhe luz nas trevas, amanhã e cinco, até o dia, da entrada no teu reino. Estejamos nós nos corações deles até a hora na qual onde nós estivermos e sejam eles pelos séculos dos séculos e assim sejam. E Jesus, uma vez que não há milagres para fazer, vai passando por entre as filas da multidão e está quase extrática e abençoa um por um dos seus movimentos e recomeça a caminhar para os raios de um sol já alto, mas que as árvores frondosas do ar da montanha tornam suportáveis. A breve dele, em grupos, vejam conversando os apóstolos. Eles estão muito impressionados e discutindo em discursos ele nos faz estremecer e se vai como mal. A sua despedida é só uma razão levar mesmo para o trono, exclama Judas Iscariotis. Para o trono, parece-me que suas palavras falaram mais de perseguições do que de honras do que o servo a pinta. Nada, o tempo das perseguições acabou, ai, eu me sinto feliz. Diz Iscariotis. Melhor para ti, eu gostaria de estar ainda naqueles dias que éramos dele, conhecidos por ele dois anos atrás, ou então em águas delas. Eu tremo ao pensar nos dias do futuro. Diz o homem. É porque tens um coração de cérebro novo, mas eu, eu já estou vendo um futuro do que o rotejo cantor, um povo prostrado de medirão, honras prestadas por outras nações, é agora, realmente, os camelos de uma banha e as turmas de todos os lugares virão, não serão só os três pobres, três malos, mas uma multidão. Israel será grande como Roma, mais do que Roma, serão superadas as glórias todas as glórias e o rei dos reis e nossos amigos só Deus altíssimo. Ele me dará força para aquela hora que meu pai estivesse vivo. Judas está exaltado, entusiasmado, invocando o futuro que ele espera viver. Jesus está bem na frente, mas ele, para ele, o futuro rei compensa Judas. Mas ele, para ele, o futuro rei como pensam Judas, estando com sede, faz uma concha com as mãos e vem de apanhar o carinho e a de bebê. Como um pequeno passarinho no bosque ou um guardeirinho que passa e depois se vira e diz, por aqui a bruta seu barco, vamos apanhar algumas para matar nossa fome. Mas com fome, mestre, pergunta aos relógios. Sim, confessa humildemente, Jesus. Para que sim, a identidade deste tudo aquele pobrezinho que está no futuro? Mas por que não quiseres parar em um bom? Pergunta Felipe. Deus me chama para outra parte, vós não saberes. Os apóstolos se reúnem e se põem a colher as frutinhas ainda azedas com os apóstolos selvagens espalhadas pelos rostos nos montes. Parece umas maçãzinhas selvagens que o rei dos reis está se alimentando junto com seus companheiros que estão fazendo caretas por causa da aspereza das frutas selvagens e azedas. Jesus absorve tudo, come e sorri. Me faz ficar com raiva. Escrime. Por quê? Por que podias estar bem e fazer feliz as pessoas de vão a esse vestido e que as estragando o estômago e os dentes com esse vestido amargo e mais azedo como a erva de tiô? Ó, eu ouço em uma voz que me amare. Quando eu tiver sido levantado e estiver com sede com saudade nesta hora, este alimento desta hora em que estás comigo. Naquela hora, mas então não estarás com sede nem com fome, meu rei? Adeus, mas então não estarás com sede nem com fome, meu rei, nem de tudo, nós estaremos ainda mais perto de ti. Exclame-se a nós. Assim, tu o dizes? E tu pensas que assim não será, mestre? E tu pensas que assim não será, mestre? Não, filho de Tomar. Quando eu te vi debaixo da figueira, os frutos eram tão áspidos que eu os tivesse apanhado e eu teria queimado a língua e a garganta. Mais, mais doces eu vou falar de que eu sou um áspero fruto da figueira em comparação com o que vai ser para mim a minha elevação. Vamos! E se põe de novo a caminhar em primeiro lugar frente de todos em profunda meditação enquanto atrás dele os todos lá se vão cochichando e cochichando. E assim termina a visão e assim... E assim... Amém.